E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Tanque E essa é a Gabriela Bastos e sejam bem-vindos a mais um Gal Quadrado E um dos vídeos de maior sucesso da história desse canal É aquele vídeo que nós ensinamos a vocês aí como garimpar, como comprar livros baratos E hoje nós resolvemos trazer mais dicas de livros baratos para vocês Só que dessa vez com 9 livros por menos de R$24,99 É isso mesmo, a Gabriela bem comercial dos Estados Unidos É óbvio que pode ter uma variação para mais ou para menos Mas não vai ser muita gente porque eu fico sempre de olhos nesses títulos aqui R$24,99 no dia da gravação Não adianta vir no comentário Mas se for também vai passar de R$29,00 dificilmente Um valor incrível por livros maravilhosos Mas antes da gente começar essa lista Não esquece de se inscrever aqui no canal para mais dicas de livros baratos Reviews de livros, filmes, séries, vlogs Tudo sobre a cultura pop você encontra aqui no Gal Quadrado E tem tudo na lista, viu gente? Tem romance, tem ficção, tem autó, tem tudo Vamos começar com esse livro super fofinho, colorido Chamado Age E ele vai contar a história de uma órfã que vai morar nos Alpes com seu avô E ela é uma menina super encantadora que traz felicidades para todos à sua volta Só que aí, gente, ela é levada lá para Frankfurt para morar com uma tia dela Que ela não gosta, ela não quer E aí toda aquela alegria, aquela energia boa que ela tinha se as vai E o que ela mais deseja é voltar a morar com o avô nos Alpes E reencontrar o seu grande amigo, Peter É uma leitura super recomendada se você gostou de Annie de Green Gables, por exemplo O livro é folha of white, uma diagramação muito boa E por um preço, excelente Não se preocupem, queridos Logo vão se juntar aos seus amigos Quadradinhos O próximo livro da lista é Os Borjas Olha que edição bonita, Gabriel, mostra para o pessoal Olha só, um livro fosco, com brasões Olha só a parte de trás, que lindo Os Borjas, ele vai contar a história, então, de uma família da Espanha Muito poderosa Uma das maiores do período aí do Renascimento E esse clã aí acabou se estabelecendo lá em Roma Onde firmou ali algumas relações de poder com a igreja E eles acumulam riquezas, fortunas e histórias muito sombrias E a história é tão incrível que já ganhou série E tem três temporadas disponíveis lá na Amazon Prime Cansado de não ter sucesso na sua vida? Compre o livro A Ciência do Sucesso Brincadeiras à parte, gente A Ciência do Sucesso vem responder algumas questões aí Para os empreendedores de plantão Não só empreendedores também, né? Aqueles que buscam sucesso, seja no trabalho Ou enfim, outros aspectos da vida Porque ele vai usar as leis da natureza Que a gente tem aí há bilhões de anos Para aplicar em negócios do seu dia a dia Para assim você conseguir alcançar mais sucesso e desenvolvimento E sabe quem recomendou esse livro também? O próprio Augusto Cury, olha que legal Todos esses livros que estamos mostrando para vocês São da editora Principes Um beijo, editora Principes, nossa parceira Por isso estamos mostrando as capas dos livros E contando um pouco da história Porque por dentro a diagramação e as folhas se mantêm as mesmas Exato, tá muito incrível, super aprovada E a gente tá falando de livros de até R$24,99 Já é tudo com um ótimo custo-benefício E o próximo livro da lista fez tanto sucesso Que ele deu uma adaptação pela Netflix E a gente tá falando do livro Um Menino Chamado Natal E ele vai contar a história de Nicholas Um menino de 11 anos Que mora com seu pai Que ganhou em toda sua vida apenas um brinquedo Mas ele é muito feliz com isso Até que um dia o pai do Nicholas desaparece E ele não vai ficar esperando o seu pai voltar não Ele vai até o Polo Norte em busca de seu pai E acaba encontrando diversas aventuras no meio do caminho E ele acaba descobrindo um novo mundo Que é a Aldeia dos Elfos Incrível Eu vou ser sincero, garoto Eu não imaginei que isso ia dar certo O que é isso? Essa é uma festa de Natal E esse livro, gente, ele veio com uma jacket, né? Ai, peraí Do filme da Netflix E aí você tira a jacket Olha que gracinha Que é o livro Então aqui você encontra várias ilustrações Ai, gente, eu tô apaixonada Olha que legal a ilustração E tem mais, gente Tem mais Calma aí As renas aqui E ele tem vários floquinhos de neve Mapas É muito fofinho, gente Então ele é uma história bem voltada pra criança, sabe? Tem bastante diálogo Então eu tenho certeza que é um ótimo Um ótimo presente E eu já vou incluir ele nas minhas maratonas de livros aí de Natal Com certeza O Nicolas mostrou ao mundo Que tudo pode acontecer Proteja sua emoção Aprenda a ter uma mente livre e saudável É um pequeno livro, gente Pequeno mesmo, ó Do Augusto Cury Que também está agora com a Principes E aqui ele fala sobre emoções Ele vai explicar como surgem as emoções Como você faz pra protegê-las Pra ter cuidado E assim buscar uma vida mais saudável É um livro bem curtinho Possui só 60 páginas Mas é o Augusto Cury, né, gente? Ele é psiquiatra Escritor Professor Ele faz muito sucesso aqui no Brasil E é recomendado para quem busca autoconhecimento Ah, muito importante, né, gente? Vamos ler um pouquinho sobre emoções Aprender sobre, ó Dependência de vínculo Solidão Sobre preconceito Abandono de emoção Emoção saudável Enfim, gente Super recomendo essa leitura aqui pra vocês O Homem Invisível Um grande clássico da literatura Que tem várias edições Várias capas E essa aqui é bem minimalista E um valor super acessível Ela vai se passar lá na Inglaterra E vai contar a história do ambicioso cientista Griffin Que após desenvolver uma fórmula aí pra se tornar invisível Perambula com seu rosto coberto por bandais Intrigando todos os habitantes do seu vilarejo Um verdadeiro clássico atemporal Que você pode garantir por um pequeno preço Agora que estamos sozinhos Vamos trocar segredos E quem disse que livro barato Não pode ser um livro capa dura, né, Gabriel? Conheci e guardei pra mim Com um dos leitores aí A pequenas emoções A poemas Bem minimalistas Ele me lembra muito Os livros da Amanda Lovelace Que é a princesa salva-se-mesmo Nesse livro E outros livros dela Só que com algumas ilustrações O que é bem legal Um livrinho super rápido de você ler Capa dura Com fitilho Uma diagramação super legal Tenho certeza que vocês vão amar Nossa, um livro muito bonito E bem caprichado E ela faz reflexões sobre sofrimento Sobre alegria Sobre amores Toda página tem uma ilustração Se você aí não conseguir comprar Livros capa dura, né Por conta do valor Esse aqui acho que tá tipo 17 reais É bem baratinho Gásse-nos! O quê? Somos dinheiro É a nossa natureza E vamos de mais um clássico, né Machado de Assis Machado de Assis Os livros desse homem Nossa senhora Eram muito caros Mas a princípio trouxe vários livros Do Machado de Assis Com um preço bem acessível Então você pode comprar Se aventurar Na literatura clássica E não se arrepender Porque gastou um alto valor Não Você compra os pequenos Com preço super legal Com qualidade Bons Dias, por exemplo Ela é uma coleção Lá de 1888 A 1889 Ontem Que é uma série de crônicas Do Machado de Assis Que resume bem O espírito e o jeito Que o Machado de Assis Colocava nas suas histórias Então, né Por ser pequenininho É um bom jeito De você começar a ler, né E antes de irmos Para o último livro Não esquece de deixar O seu like aqui no vídeo Se você não for inscrito Se inscreva aqui no canal E lembra de seguir a gente Lá no Instagram E também lá no TikTok No Twitter É do Robagal Quadrado Quando a gente tem Esses recebidos da editora A gente mostra lá para vocês Nossas comprinhas também Então eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito E falando em comprinhas Se você for comprar Qualquer um desses livros Ou qualquer outra coisa Utilize Vai ter que comprar Porque tá barato demais E a gente vai deixar o quê? Os nossos links de compra Aqui na descrição do vídeo Tem dentro da Amazon Americana Submarino Magalu Compre através deles Você não vai pagar Nada mais por isso E você ajuda aqui o canal Ah, e detalhe Vai ter link de livro por livro Título por título Tudo da Amazon Tá? Que é onde eu vi que tava Com esse preço Ó, maravilhoso pra vocês E esse livro ele vai contar a história da Olivia O pai dela anda muito triste E é uma tristeza tão intensa Tão grande Que ela sente esse sentimento Como um imenso elefante Que a segue por toda parte Todos os dias ela o vê E deseja que ele vá embora Até que com a ajuda do avô E do amigo Arthur Ela resolve afugentar o elefante E é uma história, gente Lúdica Pra crianças Sobre luto Sobre tristeza Sobre perdas Ele é outro livro Repleto de ilustrações Muito lindo, gente É uma obra incrível É um dos que eu mais gosto Aqui dessa lista E que vocês precisam conhecer É uma história super bonita Ó, mostra o elefante aí pro pessoal Aí, seu elefante aí Que é o Liv Tem que lidar Quem nunca, né Teve que lidar com um grande elefante Na sua vida Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas Vocês querem que a gente Traga mais dicas De livros bons e baratos Pra vocês aqui Então deixa aí nos comentários E também deixa aí nos comentários Qual livro você mais gostou É isso, pessoal Valeu, falou E tchau Uh! Ah! Ah! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto